Além daqueles bairros contemplados com o povo na TV ao vivo, que leva oportunidades de emprego e qualificação, como aconteceu no Aerorancho, o Minha Chance também vai para outros locais, como acontece no Jardim Carioca. Um dos cursos oferecidos aqui é o de mecânica automotiva, que motivou o José Alexandre a estudar. É um aperfeiçoamento mesmo, só para mexer em casa, no carro, só para isso mesmo. Você gosta dessa profissão? Eu gosto dessa área, eu gosto dessa área, de mexer com carro, essas coisas. Já o Wellington tem 16 anos e tem o curso como um primeiro passo. Após concluir, ele vai procurar o Senai para se especializar ainda mais. Aprender bastante e trabalhar só. Quero ser torneiro mecânico e continuar e terminar esse curso. Aqui na carreta, eles colocam a mão na massa, aprendem o básico de todos os equipamentos de um carro. Cânica básica para os alunos fazerem uma manutenção no veículo próprio, o veículo do parente, aprende da parte da manutenção, consumidores, que é a parte de elétrica básica, parte de borracharia também, e abrange um geral. A pessoa sai aqui aprendendo a trocar o óleo, qual óleo usar do veículo e, entre outras coisas básicas. Do lado, outra carreta com outro curso. Produção industrial. A gente dá a noção para os alunos como que funciona esse processo de entrada, distribuição ou transformação do processo produtivo e a saída, para onde que isso tem que ir. Então, eles têm uma noção correta de todo o processo da cadeia produtiva para facilitar a distribuição, a venda, a comercialização desses produtos no mercado. Oportunidade especial para a região do Jardim Carioca, que está a poucos metros do parque industrial. O Senai trabalha para isso, para profissionalizar a comunidade, para que eles tenham acesso mais fácil à indústria, principalmente aqui que a gente está do lado do polo industrial. O Thaleson tem 18 anos e está preocupado com o currículo. Eu estava mexendo no celular e eu vi que abriu aqui as vagas para o Carioca, que é um bairro perto, e eu decidi para melhorar meu currículo, né, essa entrada no mercado de trabalho, que pode me ajudar lá no futuro. O mesmo acontece com o Tiago, que veio procurar aprimorar os conhecimentos para conseguir emprego. Decidi fazer esse curso para me especializar, ter no currículo um curso a mais, para facilitar a entrada no mercado de trabalho. E atenção, hein? Dia 23, num sábado, as carretas do Sebrae, Senai e Fiemes vão estar no bairro Moreninhas, aqui em Campo Grande. Vai ser uma grande chance para que você possa participar do Minha Chance e, quem sabe, fazer um curso de especialização e sair já com emprego quase que garantido, hein? As carretas vão estar lá e, assim como aconteceu no Aerorancho, vai ter sorteio de prêmios, como sacolões e bicicletas e oportunidades de emprego. Este é o Minha Chance, que transforma vidas.